Pesquisa IPEC divulgada hoje mostra um cenário muito confortável para o ex-presidente Lula para a disputa presidencial de 2022. Segundo os dados levantados, Lula teria 49% dos votos já em primeiro turno. Jair Bolsonaro teria apenas 23%. Sim, segundo a pesquisa IPEC, Lula venceria em primeiro turno caso a disputa eleitoral fosse hoje. Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, se está pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E inscreva-se aqui no canal, sim, porque você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pavo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente, eu estou aqui no youtube.com.br, Pabllo Costa, com os vídeos, com os temas que eu sei que você curte. Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia e eu ganho a sua nobre companhia. Vai lá, inscreva-se, sininho, notificações, vai lá, porque vamos começar a análise política, social e tudo mais que se passa em minha cabeça doentia. Eu estou, eu fico enrolando aqui. Bora lá. Pesquisa IPEC, divulgada hoje pelo Jornal O Globo e pelo Estado de São Paulo, mostra que a situação para Bolsonaro está muito complicada para a disputa de 2022. Primeiro, deixa eu me contextualizar para você quem é IPEC. IPEC é um instituto de nome recente, mas de logística, de inteligência e de prática muito antiga. O mais consolidado do Brasil. Se trata do novo IBOPE. O IBOPE teve uma mudança, essa marca IBOPE, ela migrou para cantar e tal, não sei o que, mas a tecnologia de pesquisa, o know-how acumulado de pesquisa foi todo para o Instituto IPEC, certo? Então, ou seja, quando eu falo IPEC, você tem que pensar IBOPE. E aí, não sei o que esse instituto significa para você, se ele tem credibilidade ou não, se você confia ou não, isso é algo que eu deixo para você. Mas tem em vista que você trata de algo desconhecido. Por exemplo, o Instituto Paraná, Paraná Pesquisas. Surgiu recentemente, né, cara? Eu me recordo a primeira vez de ter visto aí o Paraná Pesquisas na eleição de 2014. Então, ou seja, não tem uma tradição consolidada. O IPEC não se trata disso. A sigla é nova. As pessoas, o know-how e o acúmulo de informações deles é antigo. E insisto, cabe você avaliar se confia ou não, se a credibilidade que você tem no Instituto ou não, é algo que eu transfiro para você. Mas entenda que quando eu falo IPEC, na sua cabeça tem que borbulhar IBOPE. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Porque o IBOPE, goste ou não, ele conhece de fato o funcionamento da opinião pública brasileira. Esse dado é em contexto. Aí, eu vou insistir nessa tese. Se você confia ou não, se você dá credibilidade ao Instituto, o problema é seu, certo? Não dá para negar que os caras não conhecem como é a opinião pública brasileira. Por quê? Velho, IBOPE virou sinônimo de audiência no Brasil. Tamanho e impacto do Instituto na opinião pública nacional. Então, o IPEC, a gente está falando disso, certo? A pesquisa, é bom colocar tudo isso para a gente aprofundar nos dados. E, gente, o meu vídeo aqui, o meu canal aqui, serve para aprofundar. Para a gente tentar tirar todo o suco dessa laranja, espremer ela ao máximo, até a última gota, para a gente compreender as questões, certo? O IPEC entrevistou presencialmente, ou seja, não é um levantamento por telefone, que é uma logística, uma tecnologia muito nova de pesquisa no Brasil. A mais consolidada é você visitar pessoas em casa, o IBOPE visita em casa, o Datafolha pega transeúntes. Isso aí muda muita coisa, o conforto com que o cara atende, o pesquisador ou não. E não estou falando que tem certo ou errado, só estou para a gente entender a metodologia, para a gente conseguir compreender o número, certo? O IBOPE vai na... O IPEC vai na casa das pessoas e faz a pesquisa. Foram ouvido 2002 eleitores em 141 cidades do Brasil entre 17 e 21 de junho. É importante demais nos atentarmos a isso, 17 a 21 de junho, pegou o final de semana passado. O que isso significa? Escândalo da Covaxin ainda não está no radar do eleitor, a gente não sabia ainda, das denúncias da CPI que está rolando hoje, aí com o deputado Luiz Miranda, o irmão dele, Luiz Ricardo. Vocês compreendem? Não sei se isso vai mudar, até creio que não. Até creio que não, já falei aqui no vídeo que eu comentei da Covaxin, a gente foi de quarta-feira, porque eu nem sei se esse escândalo muda. Esse percentual de aprovação e de intenção de voto em Jair Bolsonaro de 23%, eu creio que não. Eu acho que o eleitor que se preocupa com isso, que tem essa pauta em primeiro lugar, ele já saiu do bolsonarismo lá, quando o Moro saiu, certo? Então não sei. Mas enfim, o escândalo da Covaxin ainda não foi captado por essa pesquisa, porque ela fechou os dados e depois foi para tabulamento no dia 21 de junho, segunda-feira, hoje é sexta, dia 25. Compreendem isso? Vamos aos números, vamos aos números, porque é ali que realmente nós temos que nos atentar ao que de fato acontece. Lula, 49% das intenções de voto. Bolsonaro, 23% das intenções de voto. Ciro Gomes, 7% das intenções de voto. João Dória, 5% das intenções de voto. Mandetta, 3% das intenções de voto. Brancos e Nulos, 10%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Vou começar de baixo para cima, certo? Não sabe ou não respondeu, 3%. Observe que são figuras tão consolidadas no imaginário do povo brasileiro, Lula e Bolsonaro, as pessoas já ou concordam muito ou discordam muito, que não tem muita margem para dúvida, para não saber. A grande maioria do povo brasileiro já sabe quem é Lula, já sabe quem é Bolsonaro e mais. Já tem uma opinião consolidada sobre eles. O que, nesse cenário, é um ponto positivo para Lula. Certo? É um ponto positivo para Lula. Por quê? Porque está na frente. Óbvio. É de uma obviedade gritante. Certo? Brancos e Nulos, 10%. Veja você que esse dado, o desafio maior, não é nem para Lula nem Bolsonaro, é para a terceira via aqui. Porque aí vocês falam, aham, tem muito eleitor que não gostaria de nenhum dos dois. Tem mesmo? Tem mesmo? Vamos somar aqui. Ciro, Dória, Mandetta, e vamos colocar que ninguém no Brasil vai votar branco e nulo. E vamos botar não sabe também. Vai que a terceira via consiga convencer esses 3%. A gente está falando de um percentual de 10, 20, 28%. Somando a intenção de voto de Ciro Gomes, João Dória, Mandetta, brancos e nulos e não sabe. Sabe o que isso significa? Dar segundo turno. É capaz de ir para o segundo turno. Não seria suficiente para Lula vencer no primeiro turno. Se somasse tudo isso. Todos os outros. Isso não acontece. Entendeu? É muito difícil a viabilidade de uma terceira via no Brasil. O mais provável seria assim. Se se unissem todos em um único partido, com um único discurso, um único plano econômico, uma união de fato, nós teríamos aí 15% dos votos. Não chegaria no segundo turno. Somando Ciro Gomes, João Dória e Mandetta. Vai lá, dá até de lambuja. Aí o percentual de pessoas que não sabe não respondeu. Vai para 18% dos votos. Ainda fora da margem de erro, Jair Bolsonaro ainda está na frente. É muito difícil para a terceira via. É muito difícil. Então esse cenário, eu não acredito em uma viabilidade eleitoral de Mandetta para 2022. Acho que não dá tempo de construir. Achei ele um excelente quadro com uma vice. Acho muito difícil o PSDB não soltar candidato pela sinuca de bico em que João Dória se meteu. Acho muito difícil uma composição Ciro Gomes e João Dória. Por exemplo, Dória hoje seria o cenário mais provável, embora esteja em situação de empate técnico no limite. Dois pontos percentuais, João Dória está com cinco, Ciro Gomes está com sete. Não, não está no limite não. Perdão, está dentro da margem de erro. No limite estaria se tivesse quatro pontos percentuais. Porque você joga no máximo de um. No máximo de outro, estaria empate. Situação de empate técnico aqui. Falei bobagem. Ignora o que eu falei. Se fosse uma situação de empate técnico entre Ciro Gomes e João Dória. Uma chapa Gomes, Ciro e Dória seria forte. É possível? Não creio. Não creio. Perante tudo que Ciro já falou de Dória. Principalmente Dória. Principalmente Ciro falando de Dória. Dória nem agrediu tanto Ciro Gomes nessa linha não. Acho muito difícil a viabilidade eleitoral disso. Qual a chance? Qual a chance da terceira via? Bolsonaro murchar a tal ponto em que todos esses votos do Bolsonaro se transformam em votos antipetistas. E aí isso daria capacidade política eleitoral para uma terceira via disputar um segundo turno com o Lula. Aí sim intensificando o antipetismo. Mas veja que tem muito si no caminho. É muito difícil. É muito difícil. Jair Bolsonaro. Junto da pesquisa eleitoral, o IPEC também divulgou a aprovação de Jair Bolsonaro. E é impressionante como está condizente a aprovação de Jair Bolsonaro com os números que a aprovação de governo dá. Ótimo, bom. Está em 24%. Regular está em 26% dentro da margem de erro. Ruim e péssimo está em 49%. A última vez que a IPEC tinha ido à rua, que foi em fevereiro. Essa é a evolução de fevereiro para junho, certo? Em fevereiro, ruim e péssimo estava com 39%. Saltou para 49%. A aprovação de ótimo e bom estava em 28%. Caiu para 24 pontos percentuais. Além da margem de erro. Então, ou seja, houve um acréscimo muito grande no ruim e péssimo. O regular caiu de 31% para 26%. Ou seja, pessoas passaram a achar menos o governo regular e menos o ótimo e bom. E eles migraram para o ruim e péssimo. Observe que é muito condizente o ruim e péssimo com a intenção... Não é muito condizente, não. É exatamente coincidente o ruim e péssimo com os índices de Lula. Os índices de Bolsonaro, 23%, é exatamente quem eu considero o seu governo ótimo e bom. É assim que a ciência política estuda e compreende esse fenômeno. Normalmente, 40% é o limiar. Quando o governo está bem aprovado, acima dos 40% de aprovação, a tendência é de reeleição ou de manutenção desse grupo político no poder. Ou seja, o cara elege seu sucessor. Quando está abaixo de 40%, a tendência é de que a oposição vença. Quando a aprovação está abaixo dos 40%. 40% costuma ser o limiar. Entendeu? Governos bem aprovados, acima de 40%, se reelegem ou elegem seu sucessor. Abaixo de 40%, a oposição costuma vencer o pleito. O que acontece? Nesse cenário, Lula é amplamente favorito às eleições de 2022. Veja você, o que pode mudar? Ah não, então vai lá. Qual que é a boa notícia para Lula aqui? Ele basta jogar parado que ele vence em 2022. Lula hoje não precisa fazer nada, nada, que ele vence em 2022. Hoje ele sinaliza que é o candidato da esquerda e também do centro. Por quê? Porque a esquerda tradicionalmente é 30%. Eu me cálculo nos 29% de votos que o Haddad teve na eleição de 2018, certo? 29% dos votos em primeiro turno. Sem problema no primeiro turno. 49% de votos no Lula em primeiro turno mostra 20 pontos percentuais a mais. Não é o eleitorado de esquerda, ele é o eleitorado de centro. Lula se transformou no nome de centro. Ou seja, ah, o nome de centro, o nome de centro. Hoje Lula encarna para a opinião pública brasileira, não estou falando das manchetes dos jornais, estou falando da opinião pública brasileira, segundo a captação, segundo o que captou o Instituto IPEC. 49% da população brasileira transborda o eleitorado típico de esquerda e abarca um tantão do centro também. Óbvio que tem voto de centro aí votando no Ciro Gomes, no Dóli e no Mandetta. É esse percentual que ainda não migrou. Porque a gente sabe que tradicionalmente o eleitorado brasileiro é um terço à direita, um terço à esquerda e um terço à centro. E quem decide a eleição é sim um terço à centro. Quando ele vai para a direita, como foi em 2018, a direita vence. Quando vai para a esquerda, como foi em 2002, 2006, 10 e 14, o eleitorado, o quem está de esquerda, vence. É assim, da redemocratação para cá. Foi assim sempre. Collor, Fernando Henrique, Fernando Henrique, Lula, Lula, Dilma, Dilma e Bolsonaro. Foi assim. Nada me leva a crer que 2022 vai mudar algo consolidado desde 89 para cá. Eu não tenho elementos para afirmar isso. Essa é a grande vantagem de Lula. Qual é a boa notícia para Jair Bolsonaro, para Ciro Gomes e para Dória? Mandetta eu nem vou colocar no jogo aqui porque realmente não creio que vá adiante essa candidatura. A boa vantagem é que estamos há 16 meses nas eleições. 16 meses tem muita água para passar debaixo da ponte, mas muita água para passar debaixo da ponte mesmo. Ou seja, dá para melhorar a economia, dá para melhorar a pandemia. Tem que gerar boa notícia. Suficiente para virar Lula? Não sei. Tem bola de cristal? Não sou como Raul Seixas. Eu sou astrólogo? Vocês precisam confiar em mim? Eu sou astrólogo? Não. Não sei. O que eu acho? Eu acho que o trabalho é difícil. Eu acho que o trabalho é difícil. Por quê? Aparentemente, o que acontece é que a consolidação de Lula e Bolsonaro é muito difícil tirar. O que me leva a crer que essas pessoas que votam Lula hoje vão mudar para Bolsonaro? Já existe uma consolidação do que é o governo Bolsonaro e do que é o governo Lula. A figura de Bolsonaro e Lula não tem novidade para colocar para o público. Somente um fato novo pode mudar esse cenário. E hoje os fatos novos estão prejudicando Bolsonaro. Virem descando a Covaxin. Compreende o cenário? E eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe aí seu comentário. Quero saber sua opinião sobre essa pesquisa. Quero saber o que você acha desses números. O que você projeta para os próximos 16 meses até o pleito de outubro de 2022. Quero saber a sua opinião, meu velho. Por favor, deixe aí nos comentários. Importantíssimo para mim saber o que você pensa. Lives no final de semana. Hoje, sexta-feira, às 9 da noite, eu e André Rodrigues receberemos a cantora Maíra Lemos. Um talento sensacional, uma cantora incrível, uma pessoa de destaque na cena cultural. E está vítima recente dos beócios, dos boçais que atacaram por conta de seus posicionamentos políticos recente. A defesa da vacina fez com que ela sofresse ataque. Ela foi na delegacia e registrou o BO. Certíssima, corajosíssima. Vamos conversar com ela. Sobre tudo isso, hoje à noite, eu espero você. Hoje, às 9 da noite, aqui no canal. Amanhã, 9 da noite, clássica, etílica, morgue e coça. E eu e Henrique Moguettini trocando aquela ideia esperta com você aqui no canal. Conto com sua audiência, beleza? Hoje, 9 da noite, amanhã, 9 da noite. Conto com seu comentário, conto com seu joinha. Esqueci de pedir o joinha, rapaz. Deixei seu joinha, deixei seu joinha. Vamos, joinha, joinha, joinha. Agradeço demais sua companhia. Muitíssimo obrigado. Eu termino com aquele clássico. É nóis. É nóis.